Coração Se sempre sou então O que eu falar? Sejam bem do porto 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 Depois eu vou já sou menos feitas a moda Depois eu vou já no ar Se eu quero ser da cor 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 A coração Televisão Como pronunciamos Se sempre sou então A cor que eu falo Sejam bem do porto 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 Eu sou um gajo do Porto Eu sou um gajo do Porto Eu sou um gajo do Porto Agora para vocês aí embaixo Eu sou um gajo do Lisboa Vou lá! É assim mesmo! Eu sou um gajo do Lisboa Eu sou um gajo do Lisboa Vá lá, a gente vai cantar aqui Eu sou um gajo do Lisboa Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL